Olha, eu penso que o PT é um partido que veio para ficar. É importante que os brasileiros e que os políticos compreendam que o PT não é um ajuntamento eleitoral. Ou seja, você monta uma sigla para disputar a eleição, se na eleição seguinte você for mal, você joga aquela sigla fora, pega outra sigla e vai concorrer à sua eleição. O PT não. Eu, por exemplo, digo todo dia, o meu primeiro partido foi o PT. O PT, o dia que eu não quiser mais fazer política, não tem outro partido. Ou seja, eu paro com a política, porque ou é o PT ou é o PT. Não tem meio termo. E eu acho que o PT nasceu com uma característica muito própria. O PT nasceu de uma descoberta de que a classe trabalhadora brasileira e aquelas pessoas que hoje são pessoas que não estão representadas por ninguém, às vezes nem por sindicato, essas pessoas precisavam de uma representação parlamentar, precisavam de uma representação no Congresso Nacional. E eu, por coincidência, eu fui à Brasília, em junho de 1978, protestar contra uma tentativa do Geisel, que tinha anunciado na televisão que ia criar uma lei, mandou para o Congresso uma lei, que ia criar as chamadas categorias essenciais, daquelas que não podiam fazer greve. Eu, então, resolvi para Brasília protestar. Tentei juntar um grupo de sindicato. O Arnaldo da Costa Prieto foi em rede nacional na televisão e disse que o dirigente sindical, que fosse à Brasília, iria ser caçado. Então, o que eu fiz? Eu pedi licença do meu sindicato, dei posse ao meu vice e fui à Brasília, sem ser por dentro do sindicato. E lá eu fiz a grande descoberta, que eu não precisava ter ido lá para descobrir, mas eu descobri lá que, de 513 deputados, tinha dois trabalhadores. Tinha o Benedito Marcílio, de Santo André, que era metalúrgico, e tinha o Aurélio Pérez, que era metalúrgico, em São Paulo. E eu falei, não é possível. Até me achei imbecil. Ou seja, não é possível. Como é que eu quero que sejam feitas leis em favor do trabalhador, se aqui só tem gente contra o trabalhador? Daí surgiu a primeira ideia, o embrião, de criar o Partido dos Trabalhadores. E o PT nasceu com essa característica, ou seja, dar vez e voz a quem nunca teve voz nesse país. É por isso que, de vez em quando, parece que eu fico nervoso, de vez em quando as pessoas falam que eu estou radical demais. É porque o PT não pode esquecer a razão para a qual ele nasceu. O PT nasceu para fazer com que as pessoas desprovidas, de proteção do Estado brasileiro, tivessem proteção do Estado brasileiro. No campo da educação, no campo da saúde, no campo do trabalho, no campo do salário. As pessoas têm o direito de ser cidadão, sabe? E na sua plenitude. É para isso que o PT nasceu. É por isso que o PT tem que radicalizar a democracia. Nós fizemos um governo que eu acho que vai marcar a história. Essa foi a razão, na minha opinião, do impeachment da Dilma, além da razão da Petrobras, da lei que nós fizemos para regular o petróleo no Brasil. Está ficando cada dia mais clara a interferência do Departamento de Justiça dos Estados Unidos nas coisas que aconteceram aqui no Brasil. E nós temos que continuar trabalhando. Eu tenho trabalhado insistentemente, tenho conversado com os companheiros para que o PT não perca de vista a razão pela qual ele nasceu e nós ainda não cumprimos a nossa meta. Ainda falta muito, falta muito, falta muito. Até porque um pouco dos que nós fizemos, eles estão destruindo agora. Então, você veja todas as conquistas... O que nós fizemos até, presidente? Todas, sem distinção. Os poucos avanços que nós tivemos na educação, eles estão tentando desmontar. Ou seja, os poucos avanços que nós fizemos na ciência e tecnologia, eles estão tentando desmontar. Ou seja, é um governo que só pensa em vender, 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 vender. Coisa que não são deles, coisa que é do povo brasileiro. Então, o PT vai continuar crescendo, o PT vai ser forte. Tem gente que fala, mas o PT perdeu e enfraqueceu. Na democracia moderna, sabe, todo partido ganha, todo partido perde. É assim na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, no Japão. Às vezes um ganha, governa 10 anos, outro ganha 12 anos, governa 13 anos. Uma hora perde. O PT perdeu. O PT perdeu, o PT tem que ter juízo, fazer avaliação, por que nós perdemos, por que aconteceu o impeachment.